Olá, seja muito bem-vindo ao canal Organizer. Eu me chamo Valeria Angelotti, sou personal organizer e no vídeo de hoje eu vou mostrar mais uma combinação da série Cama da Semana. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o seu like aqui, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e vamos lá conferir qual é a nova combinação aqui para a série Cama da Semana, mas primeiro roda a vinheta. Então, essa aqui é uma nova combinação da série Cama da Semana. Com esse cobre-leito eu fiz apenas duas combinações, porque ele é um cobre-leito que é um pouco novo no meu acervo, eu adquiri ele no segundo semestre de 2020, mas é um cobre-leito que me dá a possibilidade de fazer muitas combinações, por conta das cores que estão presentes nele. Ele é um cobre-leito que o fundo dele é mais escuro, porém a parte das flores aí tem várias cores que eu consigo trabalhar em cima da cama. Então, qual foi a primeira coisa que eu fiz? Foi deixar a sainha que já estava aqui na minha cama, porque ela é escura, e combina com o fundo escuro aqui do cobre-leito. Não é a mesma cor, mas tem tonalidades escuras, então elas se conversam entre si. Uma outra coisa que eu fiz foi deixar as capas que fazem conjunto com o cobre-leito atrás. Por quê? Porque eu queria dar o destaque em cima da cama na cor azul, então por esse motivo elas ficaram atrás e as capas de travesseiro dessa tonalidade de azul ficou na frente. Coloquei também duas capas de almofadas aqui na cor azul, né? O fundo dela é branco, tem aqui detalhes em marrom, em creme, mas tem o azul. Essa outra almofadinha também tem azul, branco, cinza, que são cores que estão dentro aqui da paleta do cobre-leito. Ó, eu tenho cinza aqui. Então, procurei trazer elementos de outros conjuntos que tivessem essa cor presente do azul para poder combinar. Aqui eu fiz uma dobra diferente nessa cama. Normalmente eu gosto de fazer a dobra deixando aparecer o outro lado do cobre-leito. Porém, como eu não queria ter destaque nenhum ou nenhuma outra cor, então ia ficar parecendo rosa, Então, por esse motivo eu não deixei o outro lado do cobre-leito aparecendo e fiz essa dobra para poder esconder a parte rosa. Então, esse aqui foi o resultado de mais uma combinação de cama posta aqui no canal. Eu espero muito que vocês tenham gostado e que essa cama seja inspiradora para você produzir lindas camas aí na sua casa. Bom, espero muito que você tenha gostado de conferir mais uma combinação aqui da série Cama da Semana. Então, se você gostou, curta esse vídeo aqui, coloque aqui nos comentários o que você achou. Eu vou adorar saber a sua opinião e também se você quiser sugerir algum vídeo ou até mesmo alguma combinação para a série Cama da Semana, fique à vontade, eu vou adorar produzir esse conteúdo para você. Se você é novo por aqui e não conhece os demais vídeos dessa série Cama da Semana, eu vou deixar o card aqui em cima e também na descrição do vídeo para que você possa lá e conferir. E aproveite para se inscrever no canal também e desabilitar as notificações de vídeo que fica logo aqui embaixo, porque dessa forma você vai ser notificado dos novos vídeos aqui do canal. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, não deixe de me seguir lá no Instagram. Um grande beijo e eu vejo você no próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho